E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esperando aqui mais gente entrar. Estamos aqui em um adesivaço, na avenida Dom Luiz, com o senador Virgílio Otávio, aqui em Fortaleza. E aqui o adesivaço, várias faixas. Aqui o boneco do juiz Sérgio Moro. Fred aqui. E aí galera, apoio a Polícia Federal também, para que ela não sofra nenhum tipo de desmonte, não sofra nenhum tipo de ataque. Então a gente tem que apoiar também a Polícia Federal, tem que apoiar o juiz Sérgio Moro, tem que exigir o fim do foro privilegiado. A gente está vendo aí uma crescente. Todos os ministros da STF já falando sobre isso. Está mais do que na hora. A gente acabar essa excrescência da nossa república, que divide uns são mais do que outros. Então nós vamos para a rua dia 26 de março para exigir isso. E hoje a gente já está começando a aquecer as baterias aqui, colando um monte de adesivo. É isso aí pessoal. Por isso que nós vamos para as ruas dia 26 de março, conto com todos vocês. E aqui em Fortaleza, para quem for de Fortaleza, vem para a rua. Nós estamos aqui nas ruas de Fortaleza, na Avenida Dom Luiz com o senador Virgílio Tavra. A gente vai com o juiz Sérgio Moro. Vem tirar aqui uma foto com o Moro. Aproveita e adesiva o Gustavo aqui com a gente. Que o Cosmo abusa aqui. Lava Jato eu apoio. O Cosmo aqui também está na luta. Leone chegando aí. Rapaz, olha ali. A gente está adesivando ali. E na esquina da Avenida Dom Luiz, Varia Cultura, Caixa, favor da Lava Jato, Não estou vendo os comentários aqui, pessoal. Desculpa. Aqui o moleque do dia Sérgio Moro. Nós estamos aqui defendendo a justiça. Porque é isso que nós precisamos defender. A justiça, a Operação Lava Jato, que é o bem mais precioso do povo brasileiro. Aí, o povo na rua está adesivando. Olha isso, a gente está adesivando ali. Pessoal adesivando. Tem mais ou menos uma hora que a gente está aqui. A recepção está sendo muito boa. Os carros estão aceitando. Vários carros aí já foram adesivados. Pelos adesivos aí a favor da Operação Lava Jato. Olha lá o Edito está adesivando. Está adesivando. Tatiana. Todo mundo aqui. E eu espero você de Fortaleza aqui agora. Na Avenida Dom Luiz com o Senador Vigênio Tabra. Estou convocando vocês aqui. Um convite para todos vocês que são de Fortaleza. Não adianta só parabenizar, não. Tem que vir aqui, marcar presença e adesivar carro. Porque é isso que importa. Estar adesivando o carro. Mostrando que a população realmente apoia a Operação Lava Jato. Os juízes Sérgio Moro. Vamos continuar defendendo ele. Porque nós sim estamos na luta. Defendendo aí a justiça brasileira. E olha, em breve, viu? Lula vai para o Chilindró, né? Teve pesquisa aí dele na frente. Mas ele tem que ir para a cadeia. Porque a cadeia que é o lugar. A cadeia que é o lugar de ladrão. E é para lá que o Lula tem que ir. Estamos aqui ao vivo. Estamos aqui ao vivo, Edilson Patriota, que está adesivando. Mostra o adesivo aí, pessoal. Olha o adesivo aí, ó. Lava Jato, eu apoio. Fortaleza nas ruas aí. Põe na Operação Lava Jato. Dá uma palavrinha aí, Edilson. De sucesso como sempre aqui. Todo mundo apoiando. Buzinando. E a gente vê que o brasileiro está águo para resolver essa coisa da Lava Jato. É, o Brasil está mudando. Nós estamos realmente aqui defendendo a justiça do juízes Sérgio Moro. Que é o nosso ver de orgulho, né? Olha o pessoal buzinando aqui, pedindo adesivo. Buzinando. Que aqui tem faixa também. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Isso é a favor da Lava Jato. Buzine. Então o povo está buzinando aqui a favor da Operação Lava Jato. Uma faixa aqui a favor da Lava Jato. Buzine. Helena, estamos aqui ao vivo. Fala aqui. Helena também. Oi, gente. Vem para cá. Ainda dá tempo. O Brasil acima de tudo. Beijo. É isso aí, pessoal. Vamos defender o nosso país. Por isso, você de Fortaleza, repito. Vem aqui. Avenida Dom Luiz. O senador Vigilo Tava. Ainda dá tempo. Nós estamos aqui há mais ou menos uma hora. Então dá tempo de você vir, marcar a sua presença aqui nesse grande adesivaço, nesse grande ato em apoio à Operação Lava Jato. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos aqui que estão acompanhando. Valeu. Forte abraço. E eu espero vocês aqui. Valeu.